Jogou pela equipe do Joaçaba, foi muito bem e esse ano tá de volta no gol do Atlântico de Erechim. Olha o Vandinho, ó, tentou abrir ali na ala, foi desarmado, veio o Serginho. Toca a bola por dentro! Gol! Do Atlântico! Gol! Rick, camisa número 11, belo toque do Serginho, o Rick entrou livre, bateu na saída do Giovani pra abrir o placar pro Atlântico. Um pro Atlântico, zero pro São José na cobre da equipe do Minas e agora com certeza vai brilhar na equipe do Atlântico. Olha, olha a fita, o chute! Gol! Do São José! Alisson, camisa número 8, fez a finta no goleirão, bateu forte, ainda tentaram chegar, o Renatão tentou impedir, a bola foi por... Passa ali no sueldo, seria um rolinho lindo, né? É abusado. Chute! Gol! Do São José! Vandinho, camisa número 13! O toque pra trás, o Vandinho veio batendo, olha de novo, ó, perna direita na bola, não, deu pro João Paulo pegar. O São José vira o jogo, dois pro São José, um pro Atlântico, Sandrinho Falseta. É isso, Fefone, a gente falava no primeiro tempo... Colocando bola, a equipe do Atlântico, bola aqui no meio, pro Gui. Olha o chute, que golaço! Gol! Do Atlântico! Que camisa número 10! Ele vibra bastante, olha o giro dele. Dominou com a perna direita, girou com a esquerda e não deu pro Giovani pegar. Empato Atlântico, dois pro Atlântico, dois pro São José, Sandrinho. Número 7 pra cobrança. Olha o toque do Mazeto pro Serginho, pro Gui, pro Mazeto, chute! Gol! Do Atlântico! Mazeto, honra a camisa número 7, mas que jogada da equipe do Atlântico. De pé em pé, a bola sobrou pro Mazeto, olha de novo. O Gui foi esperto mais uma vez. Tocou de calcanha, o Mazeto mandou no canto. O Giovani ficou bravo demais, o goleiro não conseguiu pegar. Já sai jogando rápido, aqui atrás. Bola pro Vandinho. Olha o toque do Vandinho e pro Suelton. Dominou, bateu! Gol! Gol! Do Atlântico! Suelton, honra a camisa número 22, pra terminar qualquer esperança na equipe do São José. O Suelton dominou, o Xuxa tava bem longe do gol, ele dominou, bateu, olha só de novo, ó. E a bola entrou, Sandrinho.